fala gurizada tudo certo então galera que isso aqui cara tô continuando aqui o gameplay de infamous first light a gente está jogando com a fete galera a gente está preso aqui no centro de treinamento do dup que o departamento unificado de lá esqueci alguma coisa que é isso aí pra detectar os pontos galera olha só é um começo mas o mundo não vai esperar você é legal agir rápido siga seus instintos o seu departamento destruiu todas as estados atirando seus pontos fracos cara tem que ser master ninja né galera não falou nem ótimo mas está só começando talvez com os alvos mais familiares não pode me mover galera tô preso aqui ó impressionante não acha esses hologramas de luz rígida parecem reais agora por favor machos eu não saio atirando por aí beleza ao condutor que está fazendo os hologramas eu digo não vai se importar com o objetivo o objetivo sobreviver não não apenas você mas também aqueles que não podem se defender e vamos proteja ele o sinto só cara salvar o homem defesa toma 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 magrão o que quadro velho para cima isso do refém para pegá-lo bom saber que ainda tem um pouco de luta em você agora já dá para andar também estejam avançados o tempo de inimigo aliado através das paredes pressionando l3 legal cara muito bem muito bem agora escondi um segundo refém nas proximidades mas dessa vez você vai ter que ser rápida para salvá-lo ou ele vai morrer com crueldade o cara que acertar nos pontinhos ali senão os caras não morrem só veio uma grão toma grão valeu galera o desempenho mais rápido que já vi nesse teste você possui um ponto aparecendo options para abrir o menu de pausa ver o painel à direita exibe a lista de desafios disponíveis para você amigo do povo guardião aí tem mais bloqueados aí pressione l2 para mudar para a tela de atualizações e ao concluir desafios você obtém pontos de habilidade s p a capa antes que podem ser gastos em poderes e atualizações e hoje o l beleza para selecionar o salto de fóton depois pressione x para comprá-lo o salto de fóton ok comprei velho pressione bolinha para voltar ao jogo se esforce até onde consegue pular drenar neon deixou drenar o neon aqui pressione x para uma corrida na velocidade de luz depois para chegar a beleza cara isso aqui já tinha no o infame um saco de zonca mas será que é obstinada senhorita walker ao ser apresentado a um desafio você luta pelo resultado ou se esconde num canto prepare-se senhorita walker vamos senhorita walker tem outro revente você não quer vê-lo morrer quer é é hora de bancar a salvadora de novo olha só que é o o o o o o o É bom se apressar. O novo refém parece fraco. Tô pegando o G. Temos outra vítima a caminho. Eles não param de chegar, não é? Sai daqui! E aí salvar o carinho aí velho onda a caminho galera tem um cara aqui que eu não tô conseguindo enxergar mas azar dele velho o 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 com licença querida desculpa você viu um cara de moicano por aqui em algum lugar peraí você conhece o brent você é um daqueles russos que usa com isso não de jeito nenhum tá tá dizendo que eles fizeram isso o droga eles não param de sequestrar meus funcionários peraí sabe onde ele tá preso me leva até lá opa vai devagar docinho eu tenho certeza que uma moça tão bonita não vai querer se meter em confusão eu não sei o que você tem com brent mas ele é meu irmão me ajuda irmão você é fat eu sou cheio cheio o 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 e aí estamos no letreiro de nenhum vamos drenar o letreiro cara não desce aí senão tu não consegue drenar o 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 18% concluído caras enfim a gente vai ter bastante coisa pra fazer cara muito bom cara então eu tô prevendo aí galera muitas horas de gameplay ou tá volta pra cá cara tem vários aí no mapa vocês podem ver tá e galera não sei se a gente vai ter acesso a outra área ali mas eu imagino que sim posteriormente cara é uma dele ser bastante bastante interessante vale o valor que está sendo vendido porque eu acho que é uma dele ser bastante bastante interessante vale o valor que está sendo vendido porque eu acho que é um que é tão desafiador que é tão desafiador a quanto o próprio jogo né do infame o secundson agora eu vou ficando por aqui a gente se vê então no próximo episódio a gente continua aí com a história da fete beleza tentando resgatar o irmão dela a véio não toma galera toma assim ó o 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